Bem galera, uma coisa que todo mundo vai precisar fazer na revista é o seguinte Tudo que tem hiperlink, seja de documento, seja de site, seja para qualquer outro arquivo que vocês puxaram do drive Então por exemplo, eu estou pegando aqui a trabalho da Clarice, ó, áudio explicativo E ela tem aqui um áudio que ela usou do WhatsApp, né? O que vocês precisam fazer? Todo mundo, tá? Vocês precisam achar esse arquivo de áudio O que seja hiperlinkado, tem aqui nessas três bolinhas em compartilhar E colocar aqui, ó, aqui embaixo, copiar link Talvez esteja em Restrito ou em Colégio Santo Ivo Vocês vão trocar isso e deixar qualquer pessoa com o link como leitor, tá? Aí vocês copiam o link e colocam na revista Ou façam isso e deem concluído que atualiza automaticamente Tá? Então é importante vocês todos fazerem isso É... Na revista de vocês Deixa eu ver aqui o da Gabi, ó Gabi Áudio Compartilhar Ah, legal Qualquer pessoa da internet com esse link pode ver Tá certo O vídeo dela Ó, o Vidrat Esse é o vídeo da... Da Rueda Então é só vocês virem no arquivo original Compartilhar Olha lá, Restrito, tá vendo? Mudar o link para Colégio Santo Ivo Aí você vem aqui e põe qualquer pessoa com o link Leitor E concluído Tudo bem?